E aí Ellen, vamos lá? Prazer, jovem. Pronto pra se divertir? E aí galera, quero começar o filme dela também. Só que não morre na véspera. É isso aí, por isso que não vai morrer hoje. Vamos lá? Deita aqui por favor. Isso, olha pra mim, estica a perna pra trás, a gente não saiu do avião ainda, está segurando o equipamento, Ellen, perfeito, olhou e falou, saiu, joga a perna, saiu. Estamos caindo, levanta mais o joelho, vamos lá, dê um toquinho nos braços, abre os braços. Mantenha aí Ellen, fica aí, só um minutinho. E aí? Bora lá, para o céu. Vamos lá? Isso aí Ellen, chegou nosso avião ali, nossa vez, bora lá. Não sabe... Fica sentada aqui. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. A gente sabe o que eu e ele está na porta para a vossa, não sabe, não sabe. Fica ali, Ellen. O que a alto, que pra caramba! Tudo lá? Não, 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 não... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL